Pessoal, como é que é? Daqui é o Miris, Salomão o Rei Faço o meu freestyle, disso só sei Gotta beat nigga, fuck around the day Marabéns and goodies and a rare 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 Quando entra o beat para, comigo ninguém se compara Olha só bem pra minha cara, eu não tenho duas caras Só tenho uma, por isso um gajo não é falso Quando eu faço o meu freestyle, então eu deixo a boa de nigga sem espaço Mas boa de nigga dizem sem espaço Até parece Yuri Gargari Meu freestyle vem sempre assim Dia 6 com a liga do Tanaisi Vão sofrer, vão apanhar Normalmente da freestyle eu tô a basato, a deslizar Tipo tem o TCB Ninguém se aprendem comigo porque eles sabem que essa merda é ABC Rap de verdade estão a ver Vê, vê, e não vê Subscreva-te no canal, deixa o teu like Deixa o teu comentário, é muito importante Partilha essa cena, dia 6, medianteca Z, do A partir das 15 horas, ingresso normal 2 mil quanzas, ingresso VIP 5 mil quanzas O meu top 3 dos gladiadores portugueses Primeiro JR, depois NEP e por último LSAED Esses são os meus favoritos de Portugal E você aí, deixa nos comentários quais são os teus favoritos One